Mente Primeiro que eu nem devia tá aqui Segundo, cê não tinha que ligar pra mim Mas você ligou e eu atendi Eu penso não, mas falo sim Bem pior que eu Que não deixa ela e nem deixa de viver Bem pior que eu Você Desconta sua raiva em duas horas de prazer Bem pior que eu Você Que não deixa ela e nem deixa de viver Bem pior que eu Você Desconta sua raiva em duas horas de prazer Eu venho porque eu não tenho nada a perder Já você Goiânia Primeiro que eu nem devia tá aqui Segundo, cê não tinha que ligar pra mim Mas você Que não deixa ela e nem deixa de viver Bem pior que eu Você Isso não é uma disputa Eu não quero te provocar Descobri faz um ano e tô te procurando pra dizer Hoje a farsa vai acabar Hoje não tem hora de ir embora Hoje Hoje Ele vai ficar No momento deve estar feliz E achando que ganhou Não perdi nada Acabei de me livrar Com certeza ele vai atrás Mas com outra intenção Tá sem casa, sem rumo e você é a única opção E agora E agora será que aguenta a barra sozinho Se sabia de tudo Se vira culpa não é minha O seu prêmio que não vale nada Estou te entregando Pus as malas lá fora e ele ainda saiu chorando Essa competição Essa competição por amor só serviu pra me machucar Tá na sua mão, você agora vai cuidar De um traidor Me faça esse favor E ei, infiel Eu quero ver você morar num motel Estou te expulsando do meu coração Assumo as consequências dessa traição E ei, 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 infiel Agora ela vai fazer o meu papel Daqui um tempo você vai se acostumar E aí vai ser a ela quem vai enganar Você não vai mudar O seu prêmio que não vale nada Estou te entregando Pus as malas lá fora e ele ainda saiu chorando Essa competição por amor só serviu pra me machucar Tá na sua mão, você agora vai cuidar De um traidor Me faça esse favor E ei, infiel Eu quero ver você morar num motel Estou te expulsando do meu coração Assumo as consequências dessa traição E ei, 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 infiel Agora ela vai fazer o meu papel Daqui um tempo você vai se acostumar E aí vai ser a ela quem vai enganar Você não vai mudar E ei, infiel Agora ela vai fazer o meu papel Daqui um tempo você vai se acostumar E aí vai ser a ela quem vai enganar E aí vai ser a ela quem vai enganar Você não vai mudar E ei, infiel Ai, Natal Acordei mais uma vez embriagado E o seu cheiro E o seu cheiro impregnado Na minha roupa Só ficou o resto do seu beijo na minha boca Você deu corda e o coração entrou na boca A minha saudade já tinha tomado Um rumo na vida Mas desandou com a sua ligação perdida Faltou coragem pra dizer que não Bebi, liguei, parei no seu colchão Chego apaixonado e saio arrependido Amar por dois Só me dá prejuízo Faltou coragem pra dizer que não Bebi, liguei, parei no seu colchão Chego apaixonado e saio arrependido Amar por dois Só me dá prejuízo Só me dá prejuízo E a gente gosta desse prejuízo Né, Natal? Só ficou o resto do seu beijo na minha boca Você deu corda e o coração entrou na boca A minha saudade já tinha tomado Um rumo na vida Mas desandou com a sua ligação perdida Faltou coragem pra dizer que não Bebi, liguei, parei no seu colchão Chego apaixonado e saio arrependido Amar por dois Só me dá prejuízo Faltou coragem pra dizer que não Bebi, liguei, parei no seu colchão Chego apaixonado e saio arrependido Amar por dois Só me dá prejuízo Só me dá prejuízo É sempre assim Chego apaixonado e saio arrependido Amar por dois Só me dá prejuízo Faltou coragem pra dizer que não Bebi, liguei, parei no seu colchão Chego apaixonado e saio arrependido Amar por dois Só me dá prejuízo Só me dá prejuízo Deixa eu perguntar uma coisa Não tá dando certo entre a gente Quem cala consente Eu acho que deu pra entender Minha mão já não tá mais na sua A gente anda pela rua Separados Nem parecemos namorados A aliança Virou enfeite do dedo Nossa cama agora é só pra dormir mesmo E no carro parece que eu tô levando um simples passageiro Estranho Você me beija e minha boca estranha O seu carinho parece que arranha O seu abraço é tão solto Não consegue me prender Estranho Você me beija e minha boca estranha O seu carinho parece que arranha O seu abraço é tão solto Não consegue me prender Onde eu desconheci você Minha mão já não tá mais na sua A gente anda pela rua Separados Nem parecemos namorados A aliança virou enfeite do dedo Nossa cama agora é só pra dormir mesmo E no carro parece que eu tô levando um simples passageiro Estranho Você me beija e minha boca estranha O seu carinho parece que arranha O seu abraço é tão solto Não consegue me prender Estranho Você me beija e minha boca estranha O seu carinho parece que arranha O seu abraço é tão solto Não consegue me prender Onde eu desconheci você Onde eu desconheci você Estranho Névanão Coisa linda É, já tá ficando chato Aí já chato, sabe por você Prepara que eu já tô me preparando Enquanto você tá indo, eu tô voltando E todo esse caminho eu sei de qual Se eu não me engano, agora vai me deixar só O segundo passa a não me atender O terceiro é se arrepender Se o que dói em mim doer, se eu quero ouvir Vai deixando a gente pra outra hora Vai tentar abrir a porta desse amor Quando eu tiver jogado a chave fora Deixa Vai deixando a gente pra outra hora E quando se der conta já passou Quando olhar pra trás já foi embora Que coisa mais linda, mano Eu quero ouvir vocês bem alto, assim, ó E todo esse caminho eu sei de qual Se eu não me engano, agora vai me deixar O segundo passa a não me atender O terceiro é se arrepender Se o que dói em mim doer, se o que dói em mim doer, se eu quero ouvir Você Deixa 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 mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora Vai tentar abrir a porta desse amor Quando eu tiver jogado a chave fora Deixa Deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora E quando se der conta já passou Quando olhar pra trás já foi embora E quando se der conta já passou Quando olhar pra trás já foi embora Vocês estão querendo me matar do coração, né? Meu Deus do céu Exagerado sim Sou mais você que eu Sobrevivo de olhares E alguns abraços que me deu E o que vai ser de mim E o meu assunto que não muda Minha cabeça não ajuda Loucura Tortura E que se dane a minha postura Se eu mudei você não viu Eu só queria ter você por perto Mas você sumiu Mas você sumiu É tipo um vício que não tem mais cura E agora de quem é a culpa? A culpa é sua por ter esse sorriso Ou a culpa é minha por me apaixonar por ele Só isso Não finja que eu não tô falando com você Eu tô parado no meio da rua Eu tô entrando no meio dos carros Sem você a vida não continua Não finja que eu não tô falando com você Ninguém entende o que eu tô passando Quem é você que eu não conheço mais? Me apaixonei pelo que eu inventei de você Mas você sumiu É tipo um vício que não tem mais cura E agora de quem é a culpa? A culpa é sua por ter esse sorriso Ou a culpa é minha por me apaixonar por ele Só isso Não finja que eu não tô falando com você Eu tô parado no meio da rua Eu tô entrando no meio dos carros Sem você a vida não continua Não finja que eu não tô falando com você Ninguém entende o que eu tô passando Quem é você que eu não conheço mais? Me apaixonei pelo que eu inventei de você Me apaixonei pelo que eu inventei de você Me apaixonei pelo que eu inventei a minha vida Eu tô pensando no me apaixonei pelo que eu inventei de você No começo eu entendia Mas era só cama, não tinha amor Lembro quando você dizia Vou desligar porque ela chegou E a gente foi se envolvendo Perdendo o medo Não tinha lugar e nem hora pra dar um beijo Coração não tá mais aceitando Só metade do seu te amo É uma cilveira atrás da outra É que nem me disse, eu copo a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante É uma cilveira atrás da outra É que nem me disse, eu copo a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante É uma cilveira atrás da outra Eu tenho ciúme demais de vocês, viu? E a gente foi se envolvendo Perdendo o medo Não tinha lugar e nem hora pra dar um beijo Coração não tá mais aceitando Só metade do seu te amo Só metade do seu te amo É uma cilveira atrás da outra É que nem me disse, eu copo a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante É uma cilveira atrás da outra É que nem me disse, eu copo a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante só vocês assim É uma cilveira atrás da outra É que nem me disse, eu copo a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante É uma cilveira atrás da outra Agora vamos lá de botão Gente, presta atenção nessa letra Quem que escolheu essa? Que é a Marília, né? Não Quem que você escolheu essa música, Marília? Pelo amor de Deus, você traiu Não tem nada a ver com a moeda Não conta pra ele não, gente Olha a letra dessa música Você lê esse, Marília Você me pergunta Por que estou assim? Os olhos chorando Tristeza sem fim Você sempre alegre E eu sem razão Estou dividido Entre o amor e a paixão Coração bandido Esse meu Vive traindo você Coração ingênua Coração ingênua é o seu Todo esse tempo Sem perceber Eu não vou mais te esconder Vou contar tudo pra você Contar que vejo em outra boca Dizer que já tem mais um ano Dizer também que eu te amo Mas gosto de outra Mas decidi que assim não dá E é contigo o meu lugar Me perdoa por favor Vou perdoar sim, viu? Paixão é só obsessão Paixão é só obsessão No fim quem sofre é o coração Que perde o verdadeiro amor Coração Coração tava dormindo E acontou Mas tá sujeito à solidão Eu acho um carudo Quem fez essa música Deus, o livro é bom Acontecer isso comigo, gente Esse compositor tem coragem Se o homem me trair Não me conta não Pelo amor de Deus Eu nunca te sabia Se me trair Eu descubro Coração bandido Esse meu Vive traindo você Ai, credo Coração ingênuo É o teu Todo esse tempo Sem perceber E eu não vou mais te esconder Vou contar tudo pra você Contar que desde em outra boca Dizer que já faz mais de um ano Dizer também que eu te amo Credo Mas gosto de outra Mas decide que assim não dá Que é contigo meu lugar Me perdoa por favor Paixão é só obsessão No fim quem sofre é o coração Que perde o verdadeiro amor Compensa não, compensa não Coração tava dormindo e acordou Mas tá sujeito a sovidão Tá doido Oh, paixão O bom dessa vida é sofrer Tá de novo com essa pessoa Não tô acreditando Vai fazer papel de trouxa Outra vez Você não aprende mesmo Pra você Isso é amor Mas pra ele Isso não passa de um plano B Se não pegar ninguém da lista Liga pra você Te usa e joga fora Para de insistir Chega de se iludir O que cê tá passando Eu já passei E eu sobrevivi Se ele não te quer Supera Se ele não te quer Supera Ele tá fazendo de tapete O seu coração Promete pra mim Que dessa vez Você vai falar não De mulher pra mulher Supera De mulher pra mulher Supera Pra você Isso é amor Mas pra ele Isso não passa de um plano B Se não pegar ninguém da lista Liga pra você Te usa e joga fora Para de insistir Chega de se iludir O que cê tá passando Eu já passei E eu sobrevivi Se ele não te quer Supera Se ele não te quer Supera Ele tá fazendo de tapete O seu coração Promete pra mim Que dessa vez Você vai falar não De mulher pra mulher Supera De mulher pra mulher Supera Se ele não te quer Supera De mulher pra mulher Supera Obrigada A garrafa precisa do copo O copo precisa da mesa A mesa precisa de mim E eu preciso da cerveja Igual eu preciso dele Na minha vida Mas quanto mais eu vou atrás Mas ele pisa Então já que é assim Se por ele eu sobro sem pausa Quem quiser me amar Talvez vai sofrer nessa bagaça Quem eu quero não me quer Quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Quem eu quero não me quer Quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Todo mundo vai sofrer Todo mundo vai sofrer Boa vista Aqui não Todo mundo vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer sozinho Quem eu quero não me quer Quem eu quero não me quer Quem me quer não vou querer Quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Só vocês assim Só vocês assim ver Quem eu quero não me quer Quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Quem eu quero não me quer Quem eu quero não me quer Quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Pegue suas coisas que estão aqui Nesse apartamento você não entra mais Olha o que me fez, você foi me trair Agora arrependido quer voltar atrás Já deu, cansei das suas mentiras mal contadas Desci, não acredito mais em conto de vada Não adianta vir com bacharia Morreu a mulher carinhosa e fiel que te amava Pego o elevador, a sua mala e vaza Tô avisando lá na portaria Que aqui você não entra mais Alô porteiro, tô ligando pra te avisar A partir de agora eu tô solteira Já me cansei da brincadeira Chame um táxi que ele vai pagar Alô porteiro, tô ligando pra te avisar Esse homem que está aí Ele não pode mais subir Tá proibido de entrar Já deu, cansei das suas mentiras mal contadas Cresci, não acredito mais em conto de vada Não adianta vir com bacharia Morreu a mulher carinhosa e fiel que te amava Pego o elevador, a sua mala e vaza Tô avisando lá na portaria Que aqui você não entra mais Alô porteiro, tô ligando pra te avisar E a partir de agora eu tô solteira Já me cansei da brincadeira Chame um táxi que ele vai pagar Alô porteiro, tô ligando pra te avisar Esse homem que está aí Ele não pode mais subir Tá proibido de entrar Desculpa o meu tom de voz É que não estamos a sós Tô falando baixinho pra ninguém sacar minha intenção Então é o seguinte Vamos sair daqui Lugar melhor não vai faltar Onde eu posso até falar mais alto e você gritar Eu não Tô de palhaçada Vamos lá pra casa Fora que o cavofo hoje é brasa E nesse tanto de cor eu me arrisco até na contramão Vixe eu te apresentar pro meu colchão Não tô falando de amor Tá doida É que a gente combina melhor Sem roupa Seu compromisso é só deixar Minha boca passear Nesse seu corpo passa a noite toda Não tô falando de amor Tá doida É que a gente combina melhor Sem roupa Seu compromisso é só deixar Minha boca passear O quê? Minha boca passa a noite toda Gabi! Fala baixinho, vamos pra minha suíte Vixe, altos fetiche Aí imagina a gente no 220 Tomando um vinho Hoje você vai ser a minha taça Pode ficar em paz, amor, relaxa Que hoje você tá aqui em casa E não explana pra não estragar É que amanhã eu tô em outro lugar Mas se quiser de novo é só chamar Só não exagera pra não enjoar Eu não tô de palhaçada Vamos lá pra casa Bora que o carro fofo hoje é pra azar E nesse tanto de curva eu me arrisco até na contramão Deixa eu te apresentar pro meu colchão Não tô falando de amor Tá doida É que a gente combina melhor Sem roupa Seu compromisso é só deixar Minha boca passear Nesse seu corpo massa a noite toda Eu não tô falando de amor Tá doida É que a gente combina melhor Sem roupa Seu compromisso é só deixar Minha boca passear Nesse seu corpo massa a noite toda Fala baixinho Vamos pra minha suíte Vítios Altos fetiches Já imagina a gente ligado no 220 Tomando vinho Hoje você, amor Vai ser minha taça Pode ficar Em paz e relaxa Meu amor Você está aqui em casa Só não explana pra não estragar É que amanhã eu tô em outro lugar Mas se quiser de novo é só chamar Só não exagera pra não enjoar Pode deixar que eu não vou exagerar, não Mente E vai dar uma volta e vem me ver Entre uma briga e outra de vocês Eu nem conheço ela Mas me sinto culpada Primeiro que eu nem devia tá aqui Segundo, você não tinha que ligar pra mim Mas você ligou e eu atendi Eu penso não Mas falo sim Bem pior que eu Que não deixa ela e nem deixa de viver Bem pior que eu Você Desconta a sua raiva em duas horas de prazer Bem pior que eu Você Que não deixa ela e nem deixa de viver Bem pior que eu Você Desconta a sua raiva em duas horas de prazer Eu venho porque eu não tenho nada a perder Já vou ser Já vou ser Já vou ser Bem pior que eu Bem pior que eu Que não deixa ela e nem deixa de viver Bem pior que eu Você Desconta a sua raiva em duas horas de prazer Bem pior que eu Bem pior que eu Que não deixa ela e nem deixa de viver Bem pior que eu Bem pior que eu Você Desconta a sua raiva em duas horas de prazer Eu venho porque eu não tenho nada a perder Eu venho porque eu não tenho nada a perder Eu venho porque eu não tenho nada a perder Já vou ser Arrasaram! Arrasaram! Obrigada! Isso não é uma disputa Eu não quero te provocar Descobri faz um ano e tô te procurando Pra dizer Hoje a farsa vai acabar Hoje não tem hora de ir embora Hoje ele vai ficar No momento deve estar feliz e achando que ganhou Não perdi nada, acabei de me livrar Com certeza ele vai atrás mas com outra intenção Tá sem casa, sem rumo e você é a única opção E agora será que aguenta a barra sozinho? Se sabia de tudo se vira culpa não é minha O seu prêmio que não vale nada estou te entregando Pus as malas lá fora e ele ainda saiu chorando Essa competição por amor só serviu pra me machucar Tá na sua mão você agora vai cuidar De um traidor Me faça esse favor Me faça esse favor E agora será que aguenta a barra sozinho? Eu não quero te amar E agora será que aguenta a barra sozinho? Eu não quero te dar Pus as malas lá fora e ele ainda saiu chorando Essa competição por amor só serviu pra me machucar Tá na sua mão, você agora vai contar De um traidor, me faça esse favor E ê, infiel, eu quero ver você morar num motel Estou te expulsando do meu coração Assuma as consequências dessa traição E ê, infiel, agora ela vai fazer o meu papel Daqui um tempo você vai se acostumar E aí vai ser a ela quem vai enganar Você não vai mudar E ê, infiel, agora ela vai fazer o meu papel Daqui um tempo você vai se acostumar E aí vai ser a ela quem vai enganar Você não vai mudar E aí vai ser a ela quem vai enganar Ai, Natal Acordei mais uma vez Embriagado E o seu cheiro impregnado Na minha roupa Só ficou o resto do seu beijo na minha boca Você deu corda e o coração entrou na boca A minha saudade já tinha tomado um rumo na vida Mas desandou com a sua ligação perdida Faltou coragem pra dizer que não Bebi, liguei, parei no seu colchão Chegou apaixonado e saiu arrependido Amar por dois só me dá prejuízo Faltou coragem pra dizer que não Bebi, liguei, parei no seu colchão Chegou apaixonado e saiu arrependido Amar por dois só me dá prejuízo Só me dá prejuízo E a gente gosta desse prejuízo, né, Natal? Só ficou o resto do seu beijo na minha boca Você deu corda e o coração entrou na boca A minha saudade já tinha tomado um rumo na vida Mas desandou com a sua ligação perdida Faltou coragem pra dizer que não Bebi, liguei, parei no seu colchão Chegou apaixonado e saiu arrependido Amar por dois só me dá prejuízo Faltou coragem pra dizer que não Bebi, liguei, parei no seu colchão Chegou apaixonado e saiu arrependido Amar por dois só me dá prejuízo Amar por dois só me dá prejuízo É sempre assim Chegou apaixonado e saiu arrependido Amar por dois só me dá prejuízo Faltou coragem pra dizer que não Bebi, liguei, parei no seu colchão Chegou apaixonado e saiu arrependido Amar por dois só me dá prejuízo Só me dá prejuízo Ai, Natal Acordei mais uma vez embriagado E o seu cheiro E o seu cheiro impregnado Na minha roupa Só ficou o resto do seu beijo na minha boca Você deu corda e o coração entrou na boca A minha saudade já tinha tomado O rumo na vida Mas desandou com a sua ligação perdida Faltou coragem pra dizer que não Bebi, liguei, parei no seu colchão Chegou apaixonado e saiu arrependido Amar por dois só me dá prejuízo Faltou coragem pra dizer que não Bebi, liguei, parei no seu colchão Chegou apaixonado e saiu arrependido Amar por dois só me dá prejuízo Só me dá prejuízo E a gente gosta desse prejuízo, né, Natal? Só ficou o resto do seu beijo na minha boca Você deu corda e o coração entrou na boca A minha saudade já tinha tomado O rumo na vida Mas desandou com a sua ligação perdida Faltou coragem pra dizer que não Bebi, liguei, parei no seu colchão Chegou apaixonado e saiu arrependido Amar por dois só me dá prejuízo Faltou coragem pra dizer que não Bebi, liguei, parei no seu colchão Chegou apaixonado e saiu arrependido Amar por dois só me dá prejuízo Só me dá prejuízo É sempre assim Chegou apaixonado e saiu arrependido Amar por dois só me dá prejuízo Faltou coragem pra dizer que não Bebi, liguei, parei no seu colchão Chegou apaixonado e saiu arrependido Amar por dois só me dá prejuízo Só me dá prejuízo Amar por dois 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 só me dá prejuízo